A tua graça é tudo o que preciso ter Pra poder vencer todas as provações A tua unção quero receber E também viver sempre em comunhão Vem renovar todo o meu ser E o teu querer em mim realizar Derruba as muralhas, quebra os brilhões Vem por seu amor, vem me transformar E tudo que eu fizer é enfim te exaltar Com muito louvor, quero te adorar Enquanto não chegar a hora de ir Aqui meu Jesus, vou sempre te amar Me rendo a ti, Senhor Jesus E na tua luz, me dar direção Pra que eu possa o mundo vencer E no teu poder, terá salvação E tudo que eu fizer é enfim te exaltar Com muito louvor, quero te adorar Enquanto não chegar a hora de ir Aqui meu Jesus, vou sempre te amar E tudo que eu fizer é enfim te adorar E tudo que eu fizer é enfim te exaltar E tudo que eu fizer é enfim te exaltar Aqui meu Jesus, vou sempre te amar Vou sempre te amar Vou sempre te amar Estavam pescando os seus discípulos a noite inteira Nada apanharam Nada apanharam, chega Jesus então ordenou Lançai a rede do outro lado e assim fizeram Cento e cinquenta e três grandes peixes ali pegou Trinta e oito anos esperava o enfermo agitar das águas Ao passar o anjo trava primeiro em seu lugar Ao vê-lo Jesus Ao vê-lo Jesus curou daquela enfermidade E maravilhado ao Senhor Deus começou a louvar Ressuscita morto, sai aos enfermos Ele é poderoso Dará vitória na tua vida irmão tenha fé Diante dele Diante dele até o inferno se estremece Quando o ordem eles obedecem A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré Seu amigo Lázaro há quatro dias tinha morrido Ao saber Jesus Ao saber Jesus foi até o sepulcro e ali chorou Com autoridade ele ordenou, removam a pedra Chamou o seu nome, Lázaro viu e ressuscitou Da sua alegria Da sua alegria que a nossa força vem a vitória Todo o poder está com Jesus Todo o poder está com Jesus pra realizar O inferno se estremece Quando o ordem eles obedecem A Jesus de Nazaré Ressuscita morto, sai aos enfermos Ele é poderoso Dará vitória na tua vida irmão tenha fé Diante dele Diante dele até o inferno se estremece Quando o ordem eles obedecem A Jesus de Nazaré Diante dele até o inferno se estremece Quando o ordem eles obedecem A Jesus de Nazaré Diante dele até o inferno se estremece Quando a terra eles obedecem a Jesus de Nazaré Momentos que foram difíceis para mim Eu pensava não encontrar saída Parece que Deus de mim se esquecera Não lhe interessava mais a minha vida Eu então clamei seu nome Ele disse assim Que mais queres que eu te faça, oh amigo? Não sabes que em silêncio Eu trabalho por você Em meus braços sempre encontrarás Obrigado Eu senti seu refrigério Vindo sobre mim Muita paz e alegria Em minha alma Disse-me Com muito amor Jamais te abandonarei Foi por ti que eu entreguei a minha vida Não importa Não importa a maneira Sei que vou fazer O que faço é perfeito Pode acreditar Para o bem dos que me amam Eu trabalho com prazer Eu trabalho com prazer Sou o teu Deus A cada manhã A cada manhã no nome de Jesus Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer No nome de Jesus No nome de Jesus Vamos vencer 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 Determina a tua vitória O Senhor pra ti tem solução Confia no poder de Jesus Cristo A vitória vem na tua mão Ao determinar algum negócio Ser dia firme também A luz brilhará nos seus caminhos O Senhor só quer o teu bem Não fiques assim abatido Cabeça baixa, ó meu irmão Levanta os teus olhos para cima Deus quer alegrar teu coração Determina a tua vitória O Senhor pra ti tem solução Confia no poder de Jesus Cristo A vitória vem na tua mão Determina a tua vitória O Senhor pra ti tem solução Confia no poder de Jesus Cristo A vitória vem na tua mão Ser constante em todos os caminhos Pelas asas da humilhação Ao crente quebrantado, humilde, irmãos Deus dá a vitória, meu irmão Ele contempla o seu sofrimento Quer te abençoar por seu amor Quer te abençoar por seu amor Toma posse hoje da vitória Glorifica o nome do Senhor Determina a tua vitória O Senhor pra ti tem solução Confia no poder de Jesus Cristo A vitória vem na tua mão Determina a tua vitória O Senhor pra ti tem solução Confia no poder de Jesus Cristo A vitória vem na tua mão A vitória vem nas tuas mãos As vezes você se encontra Tão atribulado Quase não vê saídas Neste caminhar Atrás vem faraó Você está cercado O mar à frente Vem provar a tua fé Às vezes você chora Cansado de sofrer Oh, não desista agora Não desista agora Não desista agora Tem bênçãos pra você Tchau 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 É um gigante da mentira Acabou com Ananias Depois derrotou Safira Fez cair também Sansão Nas ciladas de Dalila Fez cair também Sansão Nas ciladas de Dalila Foi no dia do diluso Derrotado por Noé Este gigante é covarde Basta só bater o pé O patriarca Abraão Venceu ele pela fé O patriarca Abraão Venceu ele pela fé A peleja não é mossa Disse Deus a Josafá Vede o grande livramento Que o Senhor hoje fará Manda o povo me dar glórias Que o inimigo cairá Manda o povo me dar glórias Que o inimigo cairá Passa como fez Davi Corajoso foi avante Do Senhor Deus de Israel Vindo ele confiante Com uma funda e umas pedrinhas Viu a queda do gigante Com uma funda e umas pedrinhas Viu a queda do gigante Levanta a tua cabeça Comece na oração Repreenda o poder das trevas Então brilhará a luz Declare a tua vitória Em o nome de Jesus Declare a tua vitória Declare a tua vitória Em o nome de Jesus A sua pequena A vida Amém A sua mãe Antes de te conhecer foi tão difícil Minha vida era sofrer sem teu favor A minha alma angustiada almejava Uma paz sem conhecer o teu amor Enfermidades assolando a minha vida Me tirou toda a alegria de viver Mas um dia uma luz brilhou no meu caminho Foi a luz que transformou todo o meu ser Pelas suas pisaduras fui sarado Pelo seu poder Jesus me libertou Eu agora vou viver sempre a seu lado Sou feliz pois eu sou mais que vencedor Eu agora vou viver sempre a sua Godzilla És o bem maior que tenho em minha vida Eu te louvarei enquanto aqui vives Me deu todo o seu amor e o bem que eu conheço A paz que agora posso receber Pois deixou o esplendor de sua glória Sujeitando a si mesmo pra salvar Recebeu um grande nome pelo qual todo joelho No céu, na terra, embaixo, há de se dobrar Pelas suas pisaduras fui sarado Pelo seu poder Jesus me libertou Eu agora vou viver sempre a seu lado Sou feliz, pois eu sou mais que vencedor Eu agora vou viver sempre a seu lado Sou feliz, pois eu sou mais que vencedor Ao lado do poço de Jacó Um dia alguém parou pra descansar Veio uma mulher samaritana A guarda-feira A guarda-feira A guarda-feira A guarda-feira O que judeu pede me aguarda Sempre a ti uma estrangeira sou Ah, se tu soubesse quem eu sou Ah, se tu soubesse quem eu sou Com amor Jesus lhe respondeu Com amor Jesus lhe respondeu Com amor Jesus lhe respondeu Nesta água viva beberia Que sai da rocha eterna Que sai da rocha eterna que sou eu Corre no interior Daqueles que beberam já Eu sou o Jesus lhe responde Sou o Jesus a água viva Quem bebe dela nunca morrerá Eu sou a fonte inesgotável Que águas cristalinas faz jorrar A rocha que feriram no deserto A sede do meu povo fez saciar Eu sou o Jesus, a água-viva Posso dar a todos a quem quiser Pois nunca mais sentir a sede Vem beber da água que lhe der Eu sou a fonte inesgotável Que águas cristalinas faz jorrar A rocha que feriram no deserto A sede do meu povo fez saciar Eu sou o Jesus, a água-viva Posso dar a todos a quem quiser Pois nunca mais sentir a sede Vem beber da água que lhe der Pois nunca mais sentir a sede Vem beber da água que lhe der Me encontrava dentro de um profundo abismo Eu não tinha mais motivo Nem razão para viver Mas um dia encontrei ele na estrada O homem das mãos fugadas Deu-me forças pra vencer Eu agora já não ando mais sozinho Com o Jesus no meu caminho É sua mão que me conduz Por seu sangue nele sou justificado Pelo sangue derramado Do Cordeiro ali na cruz Por seu sangue nele sou justificado Pelo sangue derramado Do Cordeiro ali na cruz Eu espero terminar minha carreira Receber uma coroa Nele aguarda Nele aguarda pela fé Sei que Deus vai me receber em glória Em um hino de vitória Verei Jesus como ele é Sei que Deus vai me receber em glória Em um hino de vitória Verei Jesus como ele é Sei que Deus vai me receber em glória Em um hino de vitória Em um hino de vitória Verei Jesus como ele é Em um hino de vitória Em um hino de vitória Quantas vezes você pensa e diz estou sozinho São tantas as simulações, não posso suportar Há muitos que vê flores, eu só vejo espinhos Esquece que a Bíblia diz não deves murmurar Pois Cristo não te desampara, Ele está bem perto Pra alegrar o teu coração tem poder Quer mudar a sua história, este teu quadro pode reverter Creia, tenha fé em Deus, você vai vencer Sei que é longa a sua jornada, não se desespere Contigo Ele é fiel, não te abandonará O vento que hoje te balança pra Deus não é nada Ao lado de Jesus as provas você vencerá Pois Cristo não te desampara, Ele está bem perto Pra alegrar o teu coração tem poder Quer mudar a sua história, este teu quadro pode reverter Creia, tenha fé em Deus, você vai vencer Quer mudar a sua história, este teu quadro pode reverter Creia, tenha fé em Deus, você vai vencer Te deixando meu coração teesz Quantas vezes nesta vida Procuramos uma saída Mas nem sempre conseguimos encontrar É a solidão chegando Os problemas aumentando E você começa a se desesperar As muralhas que o cercam São tão grande a sua força Não consegue nem sequer ela mover Mas se olhares para o alto Verás que ele está bem perto Meu Jesus está olhando pra você Muitas vezes você chora É tua alma que implora Por descanso e não consegue Encontrar Só existe um caminho Mas não acharás sozinho Sem que Deus possa te se revelar Jesus Cristo te convida Ele quer te dar tua grita Ao recorso para aqueles que o aceitar Se quiseres ter vitória Se quiseres ter vitória Não rejeites Mas vem agora Vem amigo Em seus braços Descansar Jesus Cristo te convida Ele quer te dar Sorrindo as tuas lágrimas Jesus quer ajudar Oh vem agora Oh vem agora Ele quer te abençoar A bênção é tua Tome posse Meu Jesus já conquistou Vem hoje mesmo Desfrutar deste amor Venha sorrindo as tuas lágrimas Venha sorrir as tuas lágrimas Jesus quer enxugar Jesus quer enxugar Vem hoje mesmo Ele quer te abençoar A bênção é tua A bênção é tua Tome posse Meu Jesus já conquistou Vem hoje mesmo Vem hoje mesmo Desfrutar deste amor Vem hoje mesmo Deus tudo pode fazer Deus tudo pode fazer Você só precisa crer Pra teus problemas Ele é a solução Deus tudo pode fazer É tão difícil A vida aqui Tristezas no caminhar Pedras, espinhos Teus pés vão ferir Tua alma cansada está Ergue a cabeça Ergue a cabeça Te anima, oh irmão Alguém espera Você O amor maior Te dará Solução Deus tudo pode fazer Deus tudo pode fazer Deus tudo pode fazer Você só precisa crer Pra teus problemas Ele é a solução Deus tudo pode fazer Coisas que não levam a lugar nenhum Tu podes hoje Tu podes hoje esquecer Várias razões pra um viver feliz Cristo oferece Deus tudo pode fazer Deus tudo pode fazer Você só precisa crer Pra teus problemas Pra teus problemas Ele é a solução Deus tudo pode fazer Pra teus problemas Ele é a solução Deus tudo pode fazer 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 Tudo pode fazer